Cigana quem temperou Cigana quem temperou Cigana quem temperou Cigana quem temperou O cheiro do cravo Cigana quem temperou Morena quem temperou A cor de canela Morena quem temperou Morena quem temperou O cheiro do cravo Cigana quem temperou Cigana quem temperou A cor de canela A lua morena A dança do vento Dentro da noite O sol da manhã A chuva cigana A dança dos rios O mel do cacau E o sol da manhã A lua morena A dança do vento Dentro da noite O sol da manhã A chuva cigana A dança dos rios O mel do cacau E o sol da manhã A dança dos rios A dança dos rios A dança dos rios Cigana quem temperou O cheiro do cravo Cigana quem temperou Morena quem temperou A cor de canela Morena quem temperou Cigana quem temperou O cheiro do cravo Cigana quem temperou Morena quem temperou A cor de canela Música Música